Fala galera, Sama aqui com vocês e bem vindos de volta no Jurassic World Evolution Explode like aí se você tá gostando da série, muito obrigado a todos vocês aí que estão apoiando Vamos continuar as nossas aventuras aqui, eu fiz algumas missões, algumas expedições e ganhei bastante dinheiro E consegui, consegui pesquisar a loja de roupa, aí tá chegando mais Vamos lá, ver se a gente consegue vender alguma coisa Vender Distrair E vender Ele pediu pra achar alguns herbívoros, né? Herbívoros Beleza, aqui é só colocar o caminho pra E galera, lembrando que eu estou fazendo lives todos os dias na CubeTV Link está na descrição, eu vejo vocês por aí, se quiser baixar o aplicativo Procurar MRSAN Se não, você pode clicar no link Que tá na descrição também, que leva diretamente pra Construir uma forneça de energia pra galeria de observação Galeria de observação, eu não tenho... Não é aqui É aqui Gareja de observação, galera Parque comercial Cadê essa galeria de observação, galera? Tem que estudar também? Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não tem Galeria de observação, galera Visitantes Não tô achando Não estou achando, galera Eu não estava muito confiante sobre esse contrato, mas a chefia está contente Então, você deveria estar Sem segurança de qualidade, nada mais seria possível aqui Essa é nossa missão E você está dando o exemplo na Ilha Matanceiros Você merece esse prêmio Ganhou um prêmio? Estamos quase chegando No dinheiro Dinheiro suficiente pra Pra conseguir Fazer incubação do... Mas a galeria de observação eu não achei, galera Paisagismo, será? Achei Porcaria O que vocês estão animando a fazer Minha 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 Veja bem Tem que ser por aqui Porque aí eles vão observar aqui Isso não é lógico, cara Mas não temos espaço, cara Beleza Só isso que faltava para o negócio turístico Vamos ver como vai ficar Tomara que ele não ataque a eles Estou gostando de ver Vamos continuar assim Queremos deixar nossos visitantes satisfeitos Fazê-los apreciar as pequenas coisas E as grandes com dentões afiados e olhos brilhantes Que poderiam devorá-los de uma vez só também Isso que é viva Isso que é viva, galera Vocês querem ver isso que é viva, é? Voltou, voltou, voltou Dinheiro, chegou o dinheiro Show de bola O parque está funcionando com nível máximo de felicidade E o número de visitantes acabou aumentando Por isso a divisão de entretenimento dá inveja nas outras Nós conseguimos resultados, não é verdade? É verdade, cara É claro que eu nunca falaria isso para o Isaac Eu ouvi Ah, eu ia complementar que... Não Não Não, 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 não Tarde demais Já ouvi Tchauzinho, doutor Ah É nóis, galera Ganhamos um milhão Uh Ou cem mil que ganhamos O que que eu ganhei? Ganhei um dinossauro, alguma coisa assim, é isso? O que que eu ganhei? Ganhei alguma coisa, galera Aí, rapaziada Como? Ele já comeu a cabrinha? Nossa senhora Bom O jogo fantástico, hein, gente Esse jogo é fantástico É... Precisamos de fazer Mais um Mandar A equipe Esgotado O sítio esgotado Ah, abriram mais aqui, ó Da Correx Lucro por minuto 96 mil A gente tá no lucro, hein, cara Muito bom Venda de ingressos Aí, agora tá dando certo Agora tá dando certo Deixa eu começar a ter lucro Começar a ter lucro É bom Não é, galera? O que que a gente pode pesquisar? Não é, galera O que que a gente pode pesquisar? Menos da energia É bom É bom estudar isso Pra depois não precisar gastar Pra fazer uma central inteira Será quanto que eu gastei na central elétrica? Gastei quanto? 500 mil, cara Beleza Tá indo bem A incubação de um dos seus dinossauros Não deu certo Eu nunca falei que trazer os dinossauros de volta à vida Seria fácil Me fez perder 500 mil, né, cara? Ah, desgraça Desgraça, galera Tá 82%, cara Como assim, velho? Espera a equipe voltar E pesquisar mais Esse carnosauros aí Ó, sim 500 mil foram pro saco, velho What? Doeu o meu bolso mesmo, galera Doeu pra caramba Esse negócio, hein Voltou, voltou Que droga, velho Tá, já volvei Textura mais Não vamos nos ater a meros detalhes No geral Este é um excelente contrato Vamos lá Vamos lá Bota com um milhão Acho que eu vou fazer outro, galera Não, espera Espera voltar o negócio lá Pra estudar de novo Eu não vou arriscar, galera Eu não vou arriscar Herbívoros Quatro herbívoros Os quatro herbívoros novos Ou quatro herbívoros só? Esse aqui eu não tenho Tem outro também? Quatorze por cento Tá fraco ainda Vale nem a pena pesquisar, né Tô ansioso Pra vocês voltarem aqui, galera Voltem logo Com muito dinheiro, hein Cara, eu preciso de um lugar Pra o... Chegou Que bom que chegou, cara Vai, manda ver Manda ver Não vamos perder tempo Vamos pegar mais desse aqui, cara Aê Que dinossauro feio, hein Feio, feio Esse dinossauro Edmontossauro Foi descoberto pela primeira vez Em um sítio no Canadá Vou deixar você adivinhar onde O T-Rex acha que são deliciosos Quem vai dizer que não, né Pô, caralho Tu tem que sair daqui, hein Ele tem que ir pra lá Se é uma coisa que você não quer É ter dinossauros famintos no seu parque Acione uma equipe da guarda florestal Para reabastecer os alimentadores Como assim, guarda florestal Não tô fazendo trabalho Atendendo a ordem de abastecimento do alimentador Aê, o plano funcionou direitinho, galera 100% Beleza, pelo menos tá lucrando Tá lucrando Vai atacar? Eita Já era Nossa senhora É, pesquisa terminou aqui Terminou Deve ter Agora tem quase 100% do sucesso, hein Não é? Nossa, 87% Não vai me falar com 500 mil de novo, hein Pelo amor de Deus Faça um trabalho direitinho, hein, galera Faça um trabalho direitinho, hein Podemos colocar um centro de observação aqui também, né, galera Não vai me falar com a 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 galera Tchau, tchau. Mapa o que? Mapa geral que eu quero, cara. Bom, vamos esgotar esse aqui também. Terminou aqui? Tudo 100%? Beleza. Só falta fazer o Carnossauros aqui e já era, galera. Eu falo Carnossauros porque é parecido com o Carno, tá? Mais ou menos. Mini Rex. Eu acho que eu vou fazer um negócio de abrigo aqui. Vai que acontece alguma... Os números parecem bons. Catástrofe natural. Tem que prevenir, hein, galera? Não sabe o que pode acontecer. Abrigo ali. Vai que o Carno resolve sair correndo. Tá indo bem, tá indo bem. 80%. Acho que vai dar certo dessa vez. Solta o abrigo aí, cara. Eita, que demora. Esse novo aqui. Tá 50% mais. Fechou. Fechou. Mais uma expedição. Eu sabia que você seria capaz. Esses novos filhotes serão extremamente valiosos em nossas pesquisas. E tudo graças a você. Ha, 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 ha. Mais um, cara. Vem pra cá. Vem pra cá. Desceu um amigo aqui, cara. Vem. Vem pra cá, cara. Ah, o Carnívoro. Dessa vez é um Ceratossauro. Ele tem protuberâncias distintas ao longo do dorso e um chifre afiado na cabeça. É terrível você se encontrar com ele sozinho. Ou em grupo. Aê, vem. Vem, cara. Temos um novo contrato e eu quero que você dê uma olhada. Aumentar o que, cara? Melhor é a variação de dinossauro para 2.5 estrelas. Dinozinho novo. Muito bom. Bem-vindo, moleque. 3 de 4. Falta 1. Muito bom. E talonga o rei dos dragões, o Dracorex. Parece assustador. Mas, na verdade, é só um herbívoro. Se eles acabarem dominando a Terra de novo, não fale que eu disse isso. Temos que pegar mais esse aqui, galera Meio longe, mas Foge daqui Ei, cara Vaza daí Estou olhando para ti, cara Vaza daí Corre, corre, corre Corre para o outro lado, cara Não quero chamar helicóptero para te levar para lá Ô, moleque Ah, eu vou ter que chamar helicóptero, galera Vai não, né? Sem problema Ó, moleque Ah, eu tive que ativar o negócio lá, cara Agora chegamos ao inevitável A vida resulta em morte O que aconteceu? Você deve estar se perguntando Dava para evitar? Por que que morreu, cara? Claro que não A morte Sempre vem What? Mas será que dava para atrasar a chegada dela? Aí são outros 500 Morreu do nada, galera? O que é isso, cara? É um monte de coisa, velho É um monte de coisa, velho Não, faz ele normal mesmo Beleza É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like Será que eles limpam? E vai sumir sozinho, né? Tadinho, morreu O nosso primeiro dinossauro morreu, galera Se inscrevam no canal Se você não está inscrito E não se esqueçam que eu estou todos os dias na CubeTV A partir das 18 horas Vejo vocês por aí Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho